Em 11º lugar e com uma descida de duas posições, temos o signo de Leão. Meus caros amigos Leão, muita atenção! Este ano a área dos relacionamentos amorosos, principalmente os sérios, vai estar aqui mais ao rubro. Nós vamos ter a passagem do planeta Júpiter e do planeta Saturno por aqui e vai haver movimentações que podem fazer com que vocês se sintam um bocado em solidão. Por isso, era muito importante que vocês se lembrassem que têm que se valorizar a vocês próprios. Vocês têm uma tendência em querer que os outros os valorizem, nomeadamente a pessoa que está com vocês no relacionamento sério, mas este ano esta pessoa pode não estar assim tão presente, exatamente para que vocês tenham que se valorizar mais a vocês próprios e estejar melhor com vocês próprios no vosso próprio relacionamento. Já para quem está em termos de namoros ou mesmo a tem nem tem ninguém, este ano os eclipses vão passar aqui nesta área e vão pedir para vocês trabalharem um bocadinho a paciência. Vocês são pessoas que são muito inteligentes, mas às vezes nos relacionamentos com aquela pessoa assim mais especial, vocês podem ter um bocadinho pouca paciência e não conseguir transmitir a vossa informação. Por isso é que era importante que vocês estivessem mais calmos, utilizem ali aquele sistema do professor da escola primária, transmitam a informação de uma forma simples e vocês vão ver como o discípulo até vos pode surpreender. As alturas em que estes eclipses vão acontecer vai ser em maio, em junho e em dezembro, por isso prestem atenção.